que é a coexistência de várias redes desse tipo. Então, provavelmente a figura vai ter uma grande replicação de pontos de acesso e uma grande replicação de pessoas, em que uma pessoa vai acabar interferindo na outra e os pontos de acesso vão interferir no outro, vão causar problemas no outro. Mas eu posso tirar proveito da existência de várias redes para que elas colaborem entre si e façam uma transmissão melhor. E essa foi a nossa ideia. A ideia nesse trabalho foi fazer o seguinte, vamos tirar a sobrecarga da rede de tal forma que os vários pontos de acesso que antes interfeririam no outro, eles vão colaborar entre si, eles vão ter que conversar entre si e dividir corretamente quem está acessando o quê. Então esse trabalho é muito fortemente inspirado em coloração de gráficos, onde eu saio colorindo quem pode acessar o quê, qual a cor de cada um, e eu vou fazendo isso dinamicamente ao longo do tempo, e eu vou fazendo as transmissões para que aquilo ocorra sem interferência. Pode parecer pequeno esse ganho nas curvas, mas aqui uma acumulada, quanto mais a direita, nesse caso maior a latência e quanto mais a esquerda menor a latência. E esse daí é um dos resultados que a gente consegue ir colocando mais estações, essas estações vão colaborando entre si e vão reduzindo de forma sensível a latência média da rede, ou a distribuição da latência da rede. Eu falei que isso pode parecer pequeno, mas nas simulações que a gente fez de outros sistemas, inclusive o nosso, foi a primeira vez que a gente conseguiu abaixar de uma latência máxima de 200 e ficar próximo a uma latência média em que a norma do I3E pede. Então o I3E faz a norma e você tem que desenvolver o sistema que obedeça aquilo. E do outro lado é a vazão do sistema. A gente conseguiu reduzir a latência e a gente também conseguiu aumentar a vazão do sistema sem atrapalhar outros serviços. Mas o que a gente acabou fazendo aqui foi, eu tenho que fazer uma transmissão prioritária em que as entidades colaboram. Eu não identifiquei o que era prioritário ou não. Eu simplesmente falo, olha, eu tenho que transmitir dados médicos, vocês têm que colaborar entre si, façam uma transmissão de forma que eu consiga obedecer o I3E. Uma outra vertente era, então vamos ver os dados, analisar os dados e só fazer a transmissão prioritária quando o cara tiver necessidade de transmitir de forma prioritária. Veja os dados e analisa os dados e quando o cara tiver um infarto, você faça aquela transmissão com uma prioridade acima de todas as outras. Eu posso usar aquela mesma figura de exemplo e o que eu faço agora é, nesse, no meu dispositivo pessoal ali, eu vou ficar pegando os dados e avaliando o que está vindo dos meus sensores. Se aqueles dados não tiverem nenhum sinal ou nenhuma tendência de um evento crítico, eu transmito como qualquer outro na rede. inclusive coexistindo rede. Você vai estar na sua casa, o seu irmão vai estar assistindo YouTube, e você vai estar transmitindo os dados do seu sensoriamento médico. Vai ter um sensor pegando os seus batimentos cardíacos, outro pegando a sua monitoração de respiração, pode ter até imaginamento médico, dependendo do contexto, e eu vou transmitindo isso. A partir do momento em que eu detecto um evento crítico, ou eu acho que vai acontecer um evento crítico, eu pego e faço uma transmissão prioritária daquele evento, utilizando os recursos de rede. Então, aqui eu já comecei a fazer coisas entre camadas de rede. Eu já estou pegando desde o sensor e fazendo alguma análise dos dados. Se não tiver nada acontecendo, eu faço e continuo a vida normal. Esses dispositivos, apesar de celular, processar muita coisa e tal, a gente optou por coisas ainda leves de serem processadas. A gente só usou alguns indicadores estatísticos para ver se você estava tendo alguma tendência ou não de estar na iminência de um evento crítico. A gente via a taxa de retorno, cortose, etc., de um sinal médico qualquer. Se aquilo despertasse a tensão e levasse aquele que você ia ter um ataque, a gente pegava, interrompia e fazia uma transmissão. Interrompia não, a gente continuava as outras transmissões, mas transmitia o seu com uma maior prioridade. A gente fez isso manipulando coisas de quase camada física, de camada de enlace. A gente diminui, por exemplo, o tempo de espera entre um pacote e outro, quando dá uma colisão. Então, eu transmito e você transmite junto comigo, o que eu faço é eu espero menos que você e você continue esperando um pouquinho para até que aquilo se acalme. Aí eu tento mais vezes que você, eu, uma pessoa tentando transmitir um alerta médico. Esse também foi legal. Uma das coisas, a gente não precisa de observar o futuro. Observando a tendência passada, na iminência de acontecer um evento crítico, a gente descobria. Então, a gente tinha uma janela de 14 minutos do passado, e a gente já via alguns momentos de, olha, observando 14 minutos do passado, se tiver um evento crítico agora, a gente conseguia detectar. E a gente não, o azulzinho era o tráfico não priorizado, então ele ia ter um atraso, ah, desculpa, é, o atraso do, qual o atraso? O atraso aqui do, da minha esquerda, é o melhorzinho, é um pouco menor, e o vermelhinho é o pior, tá? Quando eu traço, quando eu traço essas curvas com o sistema original, o tráfico não priorizado, não teve uma interferência tão grande quando eu priorizei o tráfico, ou seja, se eu estivesse fazendo alguma outra monitoração, ela continuava acontecendo, a penalidade era um pouco baixa, não era tão, tão grande, e eu conseguia fazer o tráfico priorizado, ser muito melhor. Então, o que é interessante aqui, que a gente atuava na rede e analisava dados, não necessariamente nessa hora, mas a gente ainda não estava, a gente não tinha esses dados de sensores, a gente não tinha cadeia completa, tá? E a gente decidiu ver a cadeia completa em algum momento, porque a gente percebeu que pesquisas em rede de sensores eram feitas de forma localizadas, ou eram feitas na rede, ou eram feitas nos sensores, ou eram feitas só na análise de dados, e para eu ter um resultado legal, avançar-se no que a gente vê daqui para frente, a gente tem que ter uma noção completa da cadeia, de como acessar os dados, de como tratar os dados, de como avaliar os dados, e no caminho oposto de como agir na rede e de como agir nos sensores, tá? Gráficos não faltam para me falar que a internet não vai ser de tudo, tá? O número de dispositivos vem crescendo ao longo dos anos, e o número de sistemas que estão conectados vão crescer mais ainda ao longo dos anos. Eu não estou mais interessado em coisas estáticas que vão monitorar e que vão transmitir, agora eu estou interessado em sistemas autônomos que vão comunicar entre si, eu estou interessado em sistemas que vão atuar na rede, eu estou interessado em sistemas que vão atuar em sensores e assim por diante, que vão pegar dados de sensores e atuar no sistema. E essa figura eu acho muito interessante porque ela traz praticamente os quatro elos que a gente tem que observar. Primeiro, a gente tem que ter os dados para tomar ações gerenciais, tá? A gente tem as coisas que eram até então o foco da internet das coisas, geralmente são os dispositivos, câmeras, câmera de tráfego, sensor na pele, qualquer coisa, eu tenho os processos de como atuar, como pegar, como fazer, como analisar, como trocar informações, e no final o que me interessa é que isso tudo haja em pessoas, as pessoas vão estar interagindo com isso. No final das contas vai ser eu que vou estar acessando um sistema que vai estar com força de coisas, essas coisas comunicando, espalhadas pelo mundo, e assim por diante. E isso daí pode ser aplicado a vários contextos, sei lá, essa figura é legal porque quando você dá o zoom nela, você começa a ver, olha, indústria que produz remédios, como é que é a internet de tudo para essa indústria? Ou indústria naval, como é que é a internet de tudo para esse ramo? Aí eu posso ter um cruzamento entre essas várias coisas. No cantinho de cá eu peguei alguma coisa aproximada do que eu pretendo mostrar daqui para frente. Nesse cantinho eu falo, olha, como é que é um setor que vai oferecer serviços, serviços de entretenimento. Quais são as fontes de dados? Qual que é o meio físico para essa indústria de entretenimento? Qual que é a infraestrutura que eu vou ter que atuar para atender essa indústria? Qual que é a parte de arquitetura de serviços dessa indústria? E como é que eu posso fazer esse caminhamento? E grandes empresas estão se adaptando a isso. Há cinco, seis anos atrás, eu acho, Google comprou uma empresa que fazia sensor de temperatura doméstica. Google não estava interessado em fazer sensor de temperatura doméstica. O Google não estava interessado no sensor que media a temperatura e atuava no seu ar-condicionado. O Google estava interessado em aprender como é que ele fazia isso, que é o que ele tem hoje em dia. Ele tem uma arquitetura completa para a rede de sensor. Desde como você vai adquirir os dados, processar os dados na nuvem dele, como é que ele vai obter as suas informações e vai te fazer venda, como é que ele vai atuar em você, como é que ele vai saber da sua vida. Ele estava interessado em se inserir no mercado em que ele era muito bom para processar dados, mas era muito ruim ainda para adquirir esses dados. E eu tenho inúmeros exemplos de outras empresas. Texas Instruments. Texas Instruments fazia só processador, só chip, até pouco tempo atrás. Texas Instruments está vendo todo o contexto de internet, das coisas, internet de tudo, desde o que ele é bom, que eles são bons de adquirir os dados, processar os dados no hardware, até o processamento de dados na nuvem. Eles se uniram a outras grandes indústrias, como a IBM, que tem dúvida, etc. Bom, qual que vai ser, então, esse meu pedaço de sensores até análise de dados? Na verdade, eu peguei aquele trechinho, em que eu risquei com acerto, em que fala de serviços de larga escala da internet. Só uma introdução sobre serviços de larga escala da internet. Serviços de larga escala da internet são serviços muito interessantes, eles não são serviços que atendem muitas pessoas. Atendem muitas pessoas, qualquer serviço que você coloque na internet está sujeito a ter que atender muitas pessoas. Mas esses serviços, além de, essencialmente, atenderem a muitas pessoas, eles têm uma infraestrutura acima do normal na internet. Eles fazem uso de data centers espalhados pelo mundo, eles fazem uso de redistribuidores de conteúdos espalhados pelo mundo. Quando eu prevejo um evento agendado, eu tenho que atuar na rede, eu tenho que comprar a infraestrutura de rede, eu tenho que comprar mais máquinas em data center, tá? E eu tenho vários desafios para um grande serviço, para um serviço de larga escala da internet. Um deles é como é que eu monitoro esse serviço. Já que esses serviços na internet são espalhados pelo mundo, tem uma quantidade de dados inacreditável, monitorar isso de forma acurada é difícil. Eu não vou conseguir pegar todos os dados, eu tenho que fazer monitorações bem articuladas para ter uma visão boa da rede, tá? A escalabilidade disso é muito difícil, tá? Por mais que eu espalhe redistribuidores do meu serviço, eu tenho que coordenar, e coordenar é uma centralização que me tira um certo poder de processamento, eu não consigo mais simplesmente falar, olha, eu tenho mil, ponho um servidor, tenho dois mil, ponho dois servidores. Não, eu vou ter que ter alguém para coordenar esses dois, eu perco um pouco por isso. Bom, e o custo é elevado. E aí E aí E aí E aí